Aham, é uns quatro ou cinco? É cinco, né? É do jeito que eu falei, não tinha mais nenhum carro, né, por mim? É, são cinco. São cinco. E tudo bem arrumadinho, olha, não tem carro. Tá apontando pra lá, ó, esse bonézinho contou. Dá uma parada. Pode continuar, só pra eu acabar de gravar aqui, depois você volta. Agora eu vou, daí mesmo. Olha lá, o que apontou lá, voltou lá no portão. Ai, podiam virar pra cá, mas olha lá o melhor do meu. Parece que pôs uma coisa no portão. Não, ele tentou olhar pra ver se dava pra abrir fácil, ó. Nossa. Colhendo aqui em casa, ó. Bora embora.